Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Amazonas Zoom. Bom gente, nós estamos no período de realização das convenções partidárias, o evento que pode ser realizado pelos partidos para oficializar as candidaturas para as eleições desse ano e no próximo dia 4 de agosto o PL vai realizar a convenção estadual aqui no Amazonas e a gente vai conversar com o presidente estadual do partido, Alfredo Nascimento. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Gabriela. Bom, a gente já quer começar sabendo aí como é que vai ser a composição das chapas do PL, o PL vai apresentar as chapas cheias, como esses nomes foram escolhidos para essas eleições? Bom, os nomes dos candidatos proporcionais serão aprovados no dia 4, que é o dia da convenção. Tem uma série de nomes como pré-candidatos e esses nomes serão aprovados pela convenção, que é realizada no dia 4, aqui nesse local, no local do partido, que é a parte formal da convenção. E nesse dia a gente define os nomes proporcionais. Em relação à participação na chapa majoritária, nós temos um entendimento avançado com o governador Wilson. E há muito tempo a gente tem tido essa conversa e o partido participará de duas formas como exigências que serão inarredáveis da minha parte como presidente do partido. A primeira delas é que o palanque seja do presidente Bolsonaro. O Wilson já manifestou claramente que ele tem esse desejo e o presidente da república também sinaliza no sentido de apoiar o governador Wilson para a reeleição. E uma vaga majoritária que nós discutimos desde o início é a vaga para o Senado. O nosso candidato ao Senado é o coronel Menezes, já discutido com o governador e é só com o candidato ao governo que nós discutimos. Em relação ao complemento da chapa, do vice, é o governador que decide, é o governador que escolhe. Mas essa chapa majoritária vai estar representada pelo partido liberal, pelo partido que está o governador, que é a União Brasil, e um outro que se alie indicando o vice nessa chapa. Sobre essa aliança, surgiu a informação de que o PL teria reivindicado a indicação do vice para a chapa, compor a chapa do governador. Então o PL não vai indicar, né? Não, e eu também não falei disso com ninguém. Eu já vi isso, já li isso, já ouvi de muita gente, mas quem decide pelo partido sou eu aqui do Estado. Eu sou o presidente do partido, sou eu que assino, sou eu que encaminho os entendimentos, a pauta de aprovação da Assembleia que homologa os nomes e sou eu que encaminho isso para o Tribunal Regional Eleitoral. Todo momento de discussão que nós tivemos com o governador Wilson, que é com ele que eu discuto, foi sempre no sentido de que a nossa participação nessa chapa majoritária seria para o Senado. E o nome é o coronel Menezes, que é candidato do presidente Bolsonaro, que me disse isso lá atrás e nesses entendimentos eu sempre tratei dessa forma. Não cabe a nossa participação indicando o vice. Se são três vagas e tem mais de dois partidos, o natural é que cada partido ocupe um espaço. E o espaço escolhido pelo Partido Liberal foi o espaço de senador. Nós temos um candidato ao Senado e desta forma nós vamos compor a chapa. Ok, Alfredo. A gente está agora num período de muita polarização na política e o presidente tem dito em diversos eventos a questão da desconfiança em relação à segurança das urnas. A gente quer saber qual o seu posicionamento em relação a isso. Olha, eu participo disso há 38 anos. Essa divergência, essa desconfiança, ela sempre existiu. Mas na prática a gente não tem nenhuma comprovação ainda de que desvios ocorreram. A gente tinha muito mais desvio quando essa urna não era eletrônica. É bom que se verifique, que se acompanhe, para que a gente não tenha distorções. É meio que impossível, nesse momento, há dois meses da eleição, se mudar qualquer que seja o procedimento em relação à votação, porque não teria mais como alterar. Eu espero que a eleição transcorra bem, que a gente não tenha tantos tumultos e que se faça uma verificação, que se acompanhe, para se saber se realmente a eleição funcionou bem, funcionou corretamente. Nos anos anteriores, o que eu vi foi uma evolução após as urnas eletrônicas em relação ao voto manuscrito, aquele voto no papel que se fazia antigamente. Então, o senhor defende esse atual sistema agora que nós temos? Talvez com algum aprimoramento, com mais segurança. Mas para essa eleição não tem como você discutir, não tem como você alterar, porque é o sistema que está aí, é o sistema que legalmente está autorizado e a gente tem que fazer uma eleição com esse sistema e verificar bem, saber se tudo vai ocorrer não mal. Outra pauta também que está em debate é a questão da Zona Franca de Manaus. Nós tivemos esse ano alguns decretos que acabaram atingindo a Zona Franca, foram suspensos pelo STF, mas são decretos federais do presidente Jair Bolsonaro. E como é que o senhor viu toda essa situação aí envolvendo a questão do IPI da Zona Franca? Eu estou há 38 anos na vida pública e toda pré-eleição isso acontece. Segurança da Zona Franca, mexe nisso, mexe daquilo. E não alterou absolutamente nada, não saiu nenhuma empresa daqui. Foi feito o primeiro decreto, que depois foi corrigido pelo presidente, se diminuiu a diferença entre os produtos daqui e os fabricados no resto do país. E isso está suspenso. De fato, de fato, tem que se revisar um pouco desse decreto, da posição do governo em relação ao polo de concentrados. E esse realmente saiu do prejuízo se comparado com o procedimento anterior. Mas é uma coisa que conversa mais na frente, com uma boa bancada, com gente que gosta do diálogo, a gente consegue resolver. Não se consegue resolver esse tipo de problema se trazendo para o campo político, esticando a corda, como foi feito. Todo mundo tentando tirar proveito disso e toda eleição é desse jeito. Ah, porque eu defendo a Zona Franca, eu faço isso na Zona Franca. A Zona Franca de Manaus, ela existe porque ela surgiu no momento em que os militares estavam no poder. Se a gente tivesse que criar hoje uma Zona Franca de Manaus, democraticamente a gente jamais conseguiria criar a Zona Franca, porque nós somos pequenos, moramos distantes, nós somos um número de parlamentares que não daria sustentação a essa ideia. Nós somos oito deputados federais e três senadores. Se você comparar com São Paulo, são 70 deputados federais e três senadores. Então, há uma diferença numérica muito grande em relação a nós. É bem verdade que a gente deveria já ter melhorado muito a Zona Franca de Manaus em relação a outras opções. Mas também não dá para mexer na Zona Franca de Manaus para se transformar essa Zona Franca numa coisa nova, num passo de mágica. Não existe. Você tem que gradativamente colocar coisas novas na Zona Franca de Manaus para substituir esse modelo. Mas esse modelo é exitoso, ele é gerador de empregos para nós aqui da Zona Franca, mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Ele faz a preservação da nossa fauna e da nossa flora e foi pensado dessa forma. Quando se criou aqui a Zona Franca de Manaus, as pessoas que pensaram isso pensaram em deslocar um pouco da economia do sul e sudeste do país, da parte rica do país para a região norte, colocando-se aqui em indústrias não poluidoras para se preservar a floresta que está aí. As pessoas têm que compreender, especialmente aquelas que estão fora daqui, que essa Zona Franca de Manaus, ela preservou a nossa fauna e a nossa flora. Nós temos mais de 90% da fauna e da flora preservados, diferentemente dos outros estados da região norte do país, pela existência da Zona Franca de Manaus. Então, o preço, entre aspas, que o país acha que paga sobre a Zona Franca de Manaus, fica barato para eles. Porque se isso não existisse, a gente não teria mais essa floresta, que dizem ser o pulmão do mundo, a gente não teria mais essa floresta em pé. Então, há uma compensação, nós precisamos dela. Sem a Zona Franca de Manaus, é impossível a gente sobreviver como economia, é impossível sobreviver também como população. Muito se fala sobre a questão, se usa muito a palavra ataque, ameaça, o senhor falou da questão política. O senhor vê esses decretos como uma ameaça à Zona Franca? Não, primeiro que eles já foram modificados, não tem ameaça à Zona Franca de Manaus. Se você verificar, a história é mais ou menos a seguinte. Eu fui superintendente da Zona Franca de Manaus, eu conheço o funcionamento daquele instrumento que está ali. A Zona Franca de Manaus, ela tem uma diferença comparativa dos seus produtos em relação ao resto do país. Você tem um produto A, que fabrica aqui esse produto do resto do país, e tem uma diferença de 100% de vantagem comparativa. Se você aumenta ou se você reduz o IPI, que isso é só um dos impostos, em 25%, e não altera isso também em 25%, essa vantagem comparativa que era de 100%, ela passa a ser de 125%. Então, isso é uma coisa para ser discutida durante muito tempo. O que falta é diálogo, o que falta é pessoas com paciência, que perseverem sempre, que discutam, porque isso vai tudo voltar ao normal como já voltou. E eu vi isso ao longo de mais de 38 anos que foi na vida pública. Eu não vejo perigo nenhum de a gente correr em relação à Zona Franca de Manaus, porque esse polo industrial, ele é fundamental para cá e para o resto do país, e até para a postura que tem o país, até para o conceito que tem o país lá fora, de preservação na floresta da Amazônia. Bom, para você que está acompanhando aqui as redes sociais do portal Amazonais, hoje a gente está conversando com o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, que também é pré-candidato a deputado federal. Não é isso, Alfredo? Só para confirmar que é a maçã. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Exatamente. E para você que está chegando agora, a gente vai retornar a um assunto que a gente falou bem no início da entrevista, até porque há uma expectativa muito grande que é em relação à indicação do vice na chapa do governador Wilson Lima. Eu gostaria que o senhor voltasse a esse assunto, de que o PL realmente não vai ter uma indicação nessa chapa e vai cobrar, digamos assim, apenas o apoio ao Senado, que tem o nome aí o PL, o coronel Menezes, é isso? Isso. O PL não tem o que cobrar. O PL tem um acordo. E o acordo que eu tenho que ter é com o candidato a um governo que nós vamos apoiar. Ele tem interesse do meu partido, ele tem interesse do apoio do presidente. E nós evoluímos muito na conversa com o governador Wilson. Esse acordo já foi firmado. Esse acordo está firmado. Fora disso, aí não tem acordo. Nós tratamos disso já há muito tempo. Essa história de dica à vista e querer tomar o lugar, não tem nada disso. A posição do Partido Liberal é muito clara. Uma exigência. A primeira exigência, não. O acordo que foi feito e está previsto. Palanque do presidente Bolsonaro. Que o próprio governador tem interesse nisso, porque quer também o apoio do presidente Bolsonaro. É um apoio forte, especialmente aqui na cidade de Manaus. E isso certamente vai dar um upgrade na campanha do governador Wilson. E o outro é o cargo majoritário para o Senado. E só pode ter um nessa coligação, nessa composição formal, que é o nosso candidato, o coronel Menezes. Então, essa história de fazer vice disso, daquilo... Eu não mando nos outros partidos. Eu não tenho nada a ver com o partido do prefeito. Eu não tenho por que discutir com ele nada. Ele não é candidato. Eu tenho que discutir com quem é o candidato. E política se faz desse jeito. É assim que as coisas acontecem. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Lembrando que a Convenção Estadual do PL acontece no próximo dia 4. E eu vou deixar aqui esse espaço, se o senhor tiver algum recado, para mandar aí para quem está assistindo aqui a nossa transmissão. Pois é. Obrigado pela oportunidade. E eu falando como dirigente de partidário, não tem divergência nenhuma, não tem desentendimento. Mas a nossa cidade, o nosso estado, tem uma capacidade de criar polêmicas, de se criar coisas a respeito de assuntos que não existem. Eu não sei por que está esse tumulto todo. Pelo menos em relação ao PL, não tem tumulto nenhum. E só quem pode falar pelo partido aqui sou eu. E o meu entendimento com o governador está indo muito bem. É claro, se chegar dia 4 e isso for descumprido, aí a gente tem que ter uma outra conversa. É possível? Acho que não. Impossível? Também não. Porque eu já vi as coisas mudarem aqui da nossa política, infelizmente é assim que funciona. Eu já vi trocarem o vício durante a convenção, na hora do palanque. Você é muito jovem e não viu isso. Mas eu já vi, saí para a convenção, eu era então prefeito de Manaus, foi anunciado um candidato a governador, um candidato a vício. Quando eu cheguei lá, eu tinha tirado as faixas do vício antigo e botaram o novo no lugar, na hora do anúncio da chapa. Então, é assim que funciona a política aqui. Tem um jogo de xadrez, pôquer, muito brefe. Mas comigo não tem brefe. Está acertado, é isso. E é isso que eu quero que cumpra. E assim as coisas vão andar, tudo muito naturalmente. O que eu acho que vai ser feito, porque eu tratei com quem realmente eu devo tratar, que é com o candidato a governo. Eu conversei antes de acordar isso com o Wilson, que é pré-candidato a governo, a reeleição. Eu conversei com outros pré-candidatos. E o acordo nosso, ele estava praticamente acertado com o governador Wilson. Bom, Alfredo, muito obrigada aqui por ter essa disponibilidade para conversar com a gente. A gente agradece também você que acompanhou essa transmissão aqui pelas nossas redes sociais. E você pode seguir também a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, e ficar por dentro de tudo que acontece na política aqui local e também nacional. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Gabriela Alves para o portal Amazonas 1, informação com qualidade.